Ela fez um tripézinho, que é bacana. Você vai ficar ou você vai sair? Eu fico aqui, isso de lado. Se você atrapalhar... Vai desistir? Boa filha no desgura também pra gente bater um papo. Você tá gostando do Rafael Lília? Claro que não. Para, né? Tem certeza que ele tá com símbolo de você. Não desgruda nem pra gente falar. Ou você tá gostosa ainda. Ô Chico, depois eu vou te falar. Tem uma treta que você não programa. Foi quem foi que foi abraçar você aqui do diretor? Ah, o Marcos Rafa. Ele eu vou tempo a correr. Me pegar de jeito. O cara não tem respeito. Sabe o que é mais legal de a gente fazer esse tipo de trabalho com amigos? Que a gente não faz pauta. Faz um tempão que eu tô te esperando pra gente conversar. É verdade. E eu não escrevi nada. Eu não pontuei nada. Eu não elaborei em nada. Porque eu falei... Mas um mês que toda sexta-feira a gente marca. Toda sexta-feira a gente marca. Um mês marcando... Toda sexta-feira a gente marca. Com essas figuras. Mas eu nunca forcei nada. Porque eu acho que acontece na hora que tem que acontecer. Quando tudo tá perfeito. Quando o universo conspira a seu favor. Quando Deus fala é agora. É agora. É verdade. Vou falar em Deus. Qual é a sua relação com ele? Muito íntima. Íntima como? Muito íntima. Eu sou um cara de muita fé, né, Léo? Eu sou um cara de muita fé. Eu passei, assim, coisas na minha vida. Até porque eu postei até hoje isso. Eu bati uma foto minha assim. Eu tava refletindo. Falei, como que eu cheguei até aqui? Depois de tanta coisa que eu passei. Tem um livro, tem na biografia que a Sônia escreveu. Mas tem muita coisa que não tem. Porque não cabe. Porque a Sônia falou que tinha que fazer biografia segundo volume. Mas não dava. Uma trilogia. É, uma trilogia do negócio. E eu tava pensando em algumas coisas que eu passei na minha vida. Tudo. O que aconteceu com a minha família. A minha droga de dependência. Ela destruiu não só a mim. Mas a minha família toda. Você foi literalmente na lama, né? Literalmente. Literalmente. Então, a minha relação com o S-traum lá em cima é muito lente. Pra ter uma gratidão. É tanta coisa pra gente conversar que eu não sei pra onde começar. Vai pautando na sua, no seu cérebro. Vamos tentar fazer de maneira mais linear. Ó, vamos tentar fazer de maneira mais linear possível. Isso aqui é um canal verdade. Pose nós não fizemos demais na TV. O que a gente quer na internet, o que as pessoas buscam na internet, é perceber como nós somos comuns, normais, como a gente tem. São as mesmas dores e as mesmas delícias. De ser o ser humano que nós somos. Também pagamos conta. Também enfrentamos dificuldades. Também temos boleto da Casas Bahia vencido. Também temos tudo isso que todo mundo tem. Também temos nome no vermelho. É dores e delícias. Nem temos nome no vermelho. Nem vou falar nada. Papo esse caso. Mas assim, olha, de maneira mais linear, quando o Rafael Ilhas surgiu, que eu me entendo, assim, nesse contexto histórico, na minha cabeça, quando o Rafael Ilhas surgiu, o programa do Gugu? A gente foi lançado no programa do Gugu. Foram um... Foi um ano e pouco de ensaio, mais ou menos. O Gugu, quando o Gugu fez a seleção... Para o grupo? Polegar. Polegar. Eu já fazia muitos comerciais de TV. Eu tinha nove anos quando comecei a trabalhar, a fazer comerciais de TV. E pela agência que eu fazia os comerciais, eu fui chamada para fazer o teste. Vocês tinham rixa com o dominó? Negócio de rixa não, porque quando nós surgimos, quando nós fomos lançados, o dominó já estava meio devagar. Mas eu adorava o dominó. Adorava manequim, essas coisas, eu adorava. E os lançamentos eram fantásticos. E era um fantástico. E o Rodrigo Faro? O Rodrigo Faro, né? O Rodrigo Faro, ele fez o teste para o polegar. e não passou. Quer dizer, você tombou, Rodrigo Faro? Não, não tombei, porque nós éramos amigos. Não, mas tombou no teste. Mas no teste tombou, porque quem passou foi você. Isso, no teste tombou, mas ele não passou. E nós éramos muito amigos, de um dormir na casa do outro, porque a gente jogava bola, fazia comercial juntos o tempo inteiro. Você e o Faro? Isso. E aí eu acabei entrando para o polegar. Ele até brinca, né? O Rodrigo, ele fala, não, você era do dominó. Ele fala, não, eu era da oitava formação do dominó. Que já não rolava muito. E quando eu entrei, assim, era, pô, ver o dominó. Eu vi o dominó fantástico, lançando o clube. Caramba. Era do caramba, né? E você assistindo aquilo, você imaginou que você, uma hora, fosse estar numa posição daquela? Não, não, porque o meu foco naquele momento ali, por mais criança, entre aspas, que eu fosse, né? Eu me formei ator com a Célia Helena com nove anos de idade, então eu queria ser ator. O meu foco era ser ator. Ah, isso já estava no coração desde criança, desde vizinha, já nasceu com isso. Aí eu comecei, né, a fazer os comerciais, aí fui atrás para estudar teatro. Aí eu fui, fiz teatro, me fornei ator com a Célia. Eu e o Rodrigo nos formamos juntos. E depois apareceu esse lance do teste do polegar, porque eu já tinha sido chamado, devido aos comerciais que eu fazia, quem fazia os comerciais naquela época, quem dirigia os comerciais, era a maioria tudo diretor da Globo, né? Travesso, manga e vários outros. Naquela época você tinha até cabelo, não era? Tinha, bastante. E ainda terei, viu? Ainda terei. Se Deus quiser, eu mando ter cabelo ainda. Mas já estou com a sombra, você viu? Eu vi, está bonito isso. Eles fizeram um trabalho de micropigmentação, né? Micropigmentação, bem legal. Mas, Léo, a gente mudando o assunto. Mas eu não me perco, não. Eu vou falar esse negócio, né? Salão, parabéns. É um salão maravilhoso, maravilhoso. Aí já chegou aqui, aí a Aline já estamos aqui na sala da noiva. Estamos aqui na sala da noiva. E ela já mandou uma, hein? É aqui que eu vou casar. É, ela falou assim, eu preciso vir aqui, eu preciso casar pra vir aqui, né? Já sei onde eu venho. Isso é uma direta ou uma diretona mesmo? Uma direta. Você quer casar mesmo? Assim, porque a gente... Você pensou com ele? Não. Quer ou não? Casar num papel ou não? Você quer casar? Um papel. Por que seja uma festa? Uma festa acho legal, sim. Por que num papel não? Porque eu acho que... Aí vem eu, porque toda vez que eu casei no papel... Deu errado. Deu errado. Então deixa assim, né? Não mexe no que tá querendo. A gente tem o meu estado. Deus abençoar, né? Deixa Deus abençoar. Eu já tenho abençoado. Mas peraí, então, o sonho de ser uma noiva, você tem? Tem. Sim. Você tem também? Eu tenho com ela. Eu tenho. Ele já foi, né? Não, mas eu já, mas com você não. Ela é um grande amor, mas eu nunca... Tipo assim, eu tenho o meu marido, mas eu nunca... Só uma vez foi. Você nunca se vestiu de noiva? Você nunca se vestiu de noiva? Eu sou um som. Ela não salvou disso. Tá rolando uma derrinha aqui. Olha só! Ela não sabia. Ela não sabia. Ela não sabia, né? Você precisa saber mais sobre a minha vida. Nossa, depois de quase sete anos... Pô, vida! A vida tá quebrando aqui, não é? A vida. Daqui a pouco a gente tá brigando aqui. Continuando. Então, olha aí, ó. Agora eu tô segurando velho, os dois aqui. Ah, não dá. Agora eu vou entrevistar o Rafael. É, deixa ela. Naquela época, eu ouvia muito falar de vocês e via muito de vocês. Cantava a música de vocês junto. Eu era fã mesmo, assim. Mas quando eu comecei a frequentar a Morduri, eu ouvia muito falar que o Gugu pegava vocês. Aí é falar, né? Isso. Então é mentira mesmo. Eu falo por mim. Comigo isso. Eu falo por mim. Isso eu posso afirmar. A minha pessoa, a pessoa que eu vivi. O Gugu, né? Eu até... O Gugu que fez o prefácio, né? O Gugu que fez por mim. Eu sei que ele nunca fez. Mas isso não quer dizer que ele me comeu, né? Ah, ele não comeu, gente. Cara. Isso é outra coisa. Eu passei a vida tentando perguntar isso pro Rafa. Mas pra outra coisa, eu falo pra Lini, sabe? Pronto, eu devo se encerrar. Eu falo pra Lini, eu falo pra Lini, no fundo do meu coração, eu falo, porra, eu sou um cara, assim, é... muito bem resolvido com a vida. Sabe? E eu falo pra ela, eu falo, olha, eu sou hétero. Assumido e feliz. Isso. Mas se um dia, durante a trajetória da minha vida, eu quisesse ter uma experiência, eu teria tido. A oportunidade não falta mais. Isso, a oportunidade de ter tido o desejo pra ela. Desculpa, a bunda é minha, eu faço o que eu quiser. A minha também. Você faz o que você quiser com a minha também. Deixa eu te falar uma coisa, Rafa. Aí você foi lá, foi despezo o polegar, o Gugu não te comeu, aquelas coisas que a gente agora já sabe. Aí, em que momento, você naquele sucesso, se você pudesse pontuar nessa história, em que momento você, hoje, né, no alto da sua sabedoria, da sua experiência de vida, você olhando pra trás, em que momento você olha e fala, foi aqui que eu me fudi? Acho que o momento que eu errei, assim, foi, eu tinha uma namorada, na época eu tinha, o que, uns 15 anos, quase ou menos, e ela tinha 18 anos. e eu ia e trabalhadinha, assim, já era muito conhecido, então, eu entrava em balada de maior, eu entrava, tudo, e eu tive uma namoradinha de 18 anos, e ela fumava maconha e cheirava. E aí, eu experimentei com ela a cocaína e me tornei, assim, imediatamente, um dependente químico. Então, o seu corpo já tinha uma predisposição genética a se iniciar, porque tem gente que fala isso, né, que parece que a corda é um gigante adormecido, você acha que só conheceu? Eu acho que não, ela sempre me questiona sobre a dependência química, né, é uma roleta russa, eu conheço muito, você de casa, e conhece, às vezes você, é um usuário, muita gente que chega sexta, ah, vou dar um tiro, aí vai lá e cheira, ah, chega sexta, sábado, ah, vou fumar, não, vou dar um tiro, vou tomar uma bala, e é uma roleta russa, né, o usuário é muito diferente do dependente químico, um exemplo fui eu, né, eu deixei, eu nunca fui um usuário, usava esporadicamente mesmo, uma na vida, outra na morte por mês, mas aí experimentei a cocaína, me tornei um dependente imediatamente, com 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação, com 15 anos de idade, como eu, né, eu fui internado em uma clínica psiquiátrica, porque naquela época, com 15 anos, ou seja, faz 31 anos, que eu tive a minha primeira internação, eu fui tratado como um doente mental, como um doente psiquiátrico, então eu fui internado em uma clínica psiquiátrica, e era tratado como tal. Tem muitas piadas a seu respeito, até hoje, a gente, a gente ouviu muito, muita gente, as pessoas riam, como se não houvesse amanhã, da sua desgraça, eu vi muito isso, e eu sempre me incomodei muito com isso, quero dizer aqui, em público, que eu sempre me incomodei, nunca deixei ninguém, porque nós somos seis humanos, né, totalmente fábrios, você me conhece, você, o Chico me conhece, você, sabe, então a gente, como você falou, nós somos pessoas normais, nós temos, nossa, a gente cria vínculo, não só com pessoas do meio, a gente cria vínculos com outras pessoas, nós temos amigos que tem loja de som, nós temos amigos que tem mercado na favela, entendeu, então nós temos todos os tipos, nós somos pessoas normais. Mas como você lida com essas piadas? Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você, Léo, eu sempre, assim, o que me incomodou era o tom, entendeu, sabe, o tom que é falar da piada, tanto que eu até brinco, brinquei há pouco tempo, brincando, comendo pilha, dessas coisas, papapá, né, mas é o tom que é falado, né, ah, Rafael pilha, sabe, e eu também sou meio bravo, igual o Chico, assim também, pra mim não tem problema, não, você é estouradinha, sou, pra mim não tem problema de homem grande, o que importa é madeira de má qualidade, e ferro de baixa qualidade também, homem grande não tem, é o recado, é, mas eu, graças a Deus, as pessoas nunca mexeram muito comigo na rua, né, as pessoas são meio, meio pé atrás comigo, sabe que eu sou meio zica do pântano, mas se mexer na internet, corajoso, a internet tá cheio, e o que que acontece, é, hoje, eu fico muito triste, assim, de ver o que faz com o Fábio Assunção, mesmo, mesmo, é o que eu, o que eu, o que eu sinto mesmo, porque, até eu já falei isso, um dia eu já fui piada como ele é hoje, né, só que ele como eu, ele é um ser humano, ele é um dependente químico, é pai de dois filhos, lindos, ele é um baita profissional, um dos melhores atores que temos no nosso país, aí mandaram, né, que toda vez chega sexta-feira, chega sábado, né, aí chega lá as fotinhas montadas, agora tem mais que o Fábio Assunção, né, eu recebo mais do Fábio Assunção, mas eu recebi uma muito bem feita, eu até aqui, eu até numa postagem, você postou? É, postei, eu, o Casagrande e o Fábio Assunção, foi uma postagem, uma montagem muito bem feita, todo mundo falando, nossa, que bom que vocês se encontraram, assim, fake news total, não, total, e só que as pessoas não lê, né, a gente posta, às vezes, uma mensagem do lado, às vezes, não, ninguém tem, só duas figurinhas, é isso, as pessoas não tem o costume de ler, até eu tento ser breve, resumir, e eu falei assim, somos, somos dependentes químicos sim, e aí, qual é a graça? Não tem graça, cara, não tem graça nenhuma, não tem graça. Bom, isso dá pano pra nós, a gente espera três dias aqui conversando, mas, obrigada por contribuir com as suas experiências, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai se identificar com muita coisa, que não seja drogas, mas outras dificuldades, todos nós passamos, todo mundo passa, o Brasil está afundado, e as pessoas estão depressivas, deprimidas, justamente por causa, por conta dessa crise que o Brasil não consegue vencer, a gente não consegue sair da crise, não há o que faça, isso tem sido motivo de depressão de muita gente, então, o seu relato, acho que, faz a gente pensar que, poxa, eu não estou sozinho, né gente? Tenho certeza que é possível, porque é possível, dá a volta para o cima, é possível. Por falar em crise financeira, hoje, minha manicure, que é sua fã, a gente falou, pelo amor de Deus, preciso fazer uma foto com ele, pelo amor de Deus, a primeira pergunta que ela me fez foi, será que ele já gastou o dinheiro que ele ganhou na fazenda? Não, foi a pergunta que ela fez. Eu vou falar uma coisa, eu trabalho com o César, eu trabalho, já falei, eu trabalho desde os nove anos de idade, então, antes de eu ter ganho, a décima edição da fazenda, eu já tinha, eu tinha dois apartamentos, que eram meus, a gente já tinha um carro bom, entendeu? Então, isso aí veio para somar, para dar uma certa, uma certa folga, um certo conforto, então, a gente pegou, eu paguei todas as minhas dívidas, mas ainda não tenho cartão de crédito, você acredita? não conseguiu? Não conseguiu, eu limpei, né, mãe? Durmai, falta pouco, falta pouco, ainda não tenho cartão de crédito, mas chega lá. Então, assim, graças a Deus, a gente deu um talento em casa, assim, fizemos algumas coisas, compramos alguma coisa para dentro de casa, mas assim, mesmo do grosso, assim, do dinheiro, eu tirei para as duas coisas, a gente rachava um carro, né, a gente já tinha um carro bom, e a gente rachava esse carro, aí eu comprei um carro para mim, ela ficou com um carro que a gente rachava, e a gente comprou para a nossa casa, um jogo daquela de panela que não gruda, que joga, que quer, eu adoro, eu tenho que falar. agora a gente quer a cinta, ela quer a cinta, ela quer, mas eu quero por mais de costas de postura, mas vamos comprar também, mas a gente só gastou mesmo, com o pôr, desculpa, guardou um pouquinho, bastante, ai, que bom, ai, que bom, e já pusemos uma aplicação, assim, que tipo, olha, é, tipo, que você só pode ver, e querer mexer aqui, daqui a sete meses. Quem vai pagar o vestido de noiva? Oi? Ah, vamos ver se a gente consegue, uma racha lá, né, vamos ver, eu posso juntar, eu posso juntar. Então, pronto, pronto, o dia da noiva vai ser feito aqui, né? Vai, com certeza. Para a gente começar, para ir para o ponto final dessa conversa, porque a gente nem pode se estender muito, quem hoje, se você precisasse, você pediria perdão? Eu pediria perdão? Poxa, eu sou que eu pediria perdão. Eu acho que você pode ser um grupo? Pode. Minha família. Minha família, eu acho que por todo o sofrimento que eu causei, né, porque eu estava drogado, né, estava drogado, cheio de craque na mente, alucinado, fora, completamente fora da realidade, né, sem amor próprio, então estava impossibilitado de amar qualquer outro ser humano, qualquer outro ser vivo da Terra, se eu não tinha o meu amor próprio, mas eu pediria perdão aos meus familiares, principalmente os que viveram muito de perto, né, minha mãe, a minha avó, o meu pai, os meus irmãos que sofreram também aí por tabela, mesmo estando longe, sofriam, acho que para essas pessoas, principalmente. gente, eu precisava ter o número, o número dois, o número três aqui também, para a gente conversar, porque é muita coisa ali, obrigada por ter vindo aqui, conhecer meu salão, me conhecer, conhecer a gente. Adorei, adorei. Cara, eu estava esperando esse bate-papo há muito tempo, mas é tanto assunto, é tanta história, que não dá, gente, não dá. Como é que as pessoas podem conhecer melhor essa história, te seguindo aonde? Olha, tem o meu Instagram, que é rafa__ilha__oficial, rafael__ilha__oficial, e agora essa semana, a Aline abriu um canal no YouTube, para mim. Uh, até que enfim. Eu vou fazer um monte de coisas, não só bate-papo, eu quero, eu já falei para ela, porque eu quero pegar você. Opa! Pode pegar você. Você quer pegar? Que hora? Agora? Eu vou pegar os dois juntos. Vai virar homenagem. Aí eu vou fazer uma entrevista com você, bem bacana também, para fazer uma entrevista bem bacana. Mas não só isso, como é que está o canal dele? Tá. Bigode Grosso com Rafael Iria. E também tem o documentário também, vai sair agora. Ah, é, tem o documentário, vai sair agora, dia 6 de maio. 6 de maio, sai seu documentário. Sai o documentário, o biográfico, vai sair de novo da Record TV, primeiro trabalho do jornalismo da Record TV, para o Play Plus. Uau! E aí vai já, para conhecer um pouquinho. Então procura aqui, 5 episódios com 25 minutos, cara, que só faz um filme. É um filme, né? Aqui mesmo, no YouTube, então, você vai seguir Bigode Grosso. Bigode Grosso com Rafael Iria. Tem que pôr, porque tem os Bigode Grosso, com Rafael Iria. Bigode Grosso com Rafael Iria. E não é mais Rafael Pilha, viu? Os arrombados de plantão. Agora você fala o seguinte, Rafael Milha. Milha, respeita. Milha, rapá. Cara, chupa, ele trocou pilha, por milha. Milha, vem trocar. Eu sou muito padre. Então me respeita, você está esperando, é milha, hein?